Salve Jorge Abre os caminhos, axé A terra sagrada de lei e fé Faz guerra pra quem precisa de paz Luta contra inimigos mortais A olho ninguém vê, escudo e proteção Traz livramento e a vitória na nossa mão E a alma bate em fogo Sua força mostra a rota pra vencer Direito no que estarei sozinho Salve Jorge O cavaleiro que vai morrer Arte em fogo Sua força mostra a rota pra vencer Direito no que estarei sozinho Salve Jorge O cavaleiro que vai morrer Pra encarar a demanda A luz iluminarás O cavaleiro de Aruanda Pra sobrar a sua aguinha Luta dia a dia Vem se trevas Madrugadas Nesse mundo Tanta coisa errada É esperança Que vai te guiar Essa estrada Essa estrada Existe Combater Pra progredir Nesta terra Dessa terra Dessa terra Pára Tanta coisa errada Pára Dessa terra Dessa terra Dessa terra